Última chamada para o trem com destino a rapizódia! Senhor, com licença! Meu bilhete, por favor! Ah, é isso! Qual procedente? Eu venho lá do Rio de Janeiro, carioca aventureiro, quero muito mais Só Rio de Janeiro, já mais caro! Fui convidado pra mostrar o meu talento no emprego de verdade Ninguém vai me parar Cancei de parar um dia Eu quero contestar o mundo Posso estar confiante demais Mas não me arrependo Nem por um segundo Vai melhorar minha vida Vou conquistar tudo aquilo que um dia achei que não conseguiria Ah, com licença! Ah, pois não, senhor! Então aqui é a cidade dos sonhos? É, exatamente! Porque nenhum se realiza! Fica tudo no patamar dos sonhos! Tá ótimo! E onde é que eu posso encontrar esse endereço? Ah, é a fábrica do senhor Jeremias! Siga a fragrância agradável e o senhor chegará até lá! Tá ótimo! Eu fiz esse meu lado curioso tanto com o vento posso te deixar Tudo pra trás Tudo pra trás Eu vou conquistar Eu vou conquistar Eu diria que algum dia A vida nem moraria Vai melhorar Vai melhorar Realizar um sonho Tudo pra trás Eu vou conquistar E feliz Pra trás Obrigado.